A questão importante que eu queria falar com vocês é sobre o controle de pragas e vetores. Porque a gente sabe que rato, formiga, barata podem trazer uma série de doenças, né? Além de todo tipo de contaminação que eles trazem. E não adianta a empresa querer inventar moda e fazer por ela mesma, fazer umas ratoeiras, como eu já vi por aí. Não adianta. A gente tem que sim contratar uma empresa especializada nesse assunto de controle de pragas. E, gente, fiquem em cima. Por quê? Porque essa empresa que vocês vão contratar deve fazer um mapa, então um mapeamento do estabelecimento. Pra verificar, então, quais os pontos críticos. Então, ah, essa janela é telada? Não é. Então vai ter que ser telada. Existe algum tipo de isca, de armadilha luminosa? Aqui pode favorecer a entrada de mosca. Então o que a gente consegue fazer aqui nesse setor, certo? Então vocês, é bem bacana conversar, então, com essa empresa terceirizada. Pra tentar entender toda a realidade desse estabelecimento. Por onde pode entrar pragas, certo? Pra vocês já cortarem, já eliminarem esse foco. Eles precisam fazer esse mapeamento e esse controle mensal. E eles devem emitir pra vocês o quê? Um laudo. Que vai servir, né, como um certificado, como um comprovante pra vocês. Que esse estabelecimento, ele tem esse cuidado com o controle de pragas. Os órgãos fiscalizadores também cobram isso. Então, eles podem pedir esse laudo e você vai entregar pra eles. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.